Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E galera, finalmente vamos poder trazer pra vocês Assassin's Creed Valhalla A primeira DLC do jogo Ira dos Druidas Graças a Ubisoft Brasil que nos forneceu a chave em antecipado Pra poder trazer esse conteúdo pra vocês também antes do lançamento Pra que a gente pudesse fazer o nosso trabalho tranquilo, devagarzinho Daquele jeito gostoso que a gente gosta de fazer sem pressa Então antes de qualquer coisa, muito obrigado Ubisoft Brasil por nos fornecer essa oportunidade Galera, é o seguinte, esse vídeo, obviamente, né, como é um playthrough Vocês vão ver praticamente uma série aqui com vários vídeos de algumas horas cada um E vamos ter tudo, né, tudo que a DLC tem a nos oferecer Então assim, claro, tá recheado de spoiler, tá? Se você não quer ver, se você quer ter sua experiência genuína e tal Não tem problema, deixa esse vídeo separado, deixa o seu like aqui, por favor E veja outro conteúdo do canal, tá bom? Não tem problema nenhum, depois você volta pra ver qual foi a nossa reação no primeiro contato, tá bom? Se você não se importa com isso, também já arrebenta no like aí Muito obrigado pela sua companhia Se não é inscrito no canal, se inscreva hoje e ative o sininho pra não perder, né, nenhum conteúdo E bora lá, manos Galera, é o seguinte, eu vou... Eu vou ocultar a minha câmera aqui, tá? Eu vou fazer isso pra que vocês tenham uma melhor experiência Quem vai assistir, pra que vocês tenham uma melhor imersão E também porque algumas cenas eu vou tá capturando pra fazer outros vídeos também, né, relacionados à própria DLC Então eu vou tirar a câmera aqui pra vocês não ficarem prestando atenção na minha cara feia Foca no jogo, que assim como vocês, eu tô muito ansioso pra ver o que a ira dos druidas vai nos trazer Vai agregar ou não vai agregar na lore de Assassin's Creed Valhalla Bora lá? Então só vamos Vou tirar a câmera aqui Beleza, deixa ele carregar E aí vamos lá É... se você quiser, né, pular essa parte do carregamento Como é um vídeo sem edição Vocês podem usar aqui a barrinha de baixo Tá tudo demarcado Só a seguir lá, tá bom? A corneta está soando no tempo Olha aí Ira dos druidas A oeste, Irlanda está tentando se unificar sobre um grande rei Mas não há confiança entre as regiões Rancores antigos se inflamam e vikings assentados ainda tentam encontrar seu lugar Havenstorp conseguirá encontrar aliados distante? Um visitante aportará em Havenstorp pra iniciar a aventura Então, bora lá Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o som do jogo Beleza Oh Returnal, tá Beleza, atualizado, valeu Vamos lá ver A Zara Ah, peraí, caras Peraí, peraí, peraí Deixa eu colocar o HUD aqui também Pra vocês terem a experiência completa do jogo com o HUD Porque a gente não sabe se vai mudar alguma coisa ou não Então é importante habilitar tudo Menos número de luta, que eu odeio número de luta Não vou Ok, ok, ok Beleza Talvez você possa me ajudar a achar Hightan O que você deseja com ele? Eu trouxe uma amostra de mercadorias da Irlanda Isso é, se eu conseguir atracar o meu navio A Zara Vejo que conheceu Eivor, marca de lobo Ah, então você é Eivor Eu trago uma mensagem da Irlanda para você Não conheço nenhum irlandês A carta é do rei de Dublin Infelizmente, eu não consigo encontrá-la O rei de Dublin? Por que um rei me mandaria uma carta? Ele deseja expandir o comércio até a Inglaterra Por isso eu trouxe a minha mercadoria A Zara é do Oriente Mas agora mora na Irlanda A Zara, sobre o comércio O seu rei deve fazer uma solicitação a Handwin Ele diz que conhece Eivor Me pediu pra te acompanhar na jornada até lá Não conheço rei nenhum E certamente não vou até a Irlanda Mas antes, a Zara Você deve construir um posto comercial Aliás, onde está o seu navio? Ah, é Um incidente muito lamentável Comerciantes rivais bloquearam o rio E, portanto, a minha mercadoria Um bloqueio no rio prejudica toda Ravenstorp Fique aqui Eu vou dar um jeito Como você pode ver Eivor é uma pessoa de ação Venha me ver Quando o rio estiver seguro Claro, meu amigo Eu te agradeço, Eivor Enquanto isso Eu encontrarei a carta do rei Você insiste em dizer Que conheço um rei irlandês? Isso é um engano Ok Né? Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver no mapa, né? Aqui, ó A Zara Gostei dela, mano Vocês viram a roupa dela? Oriente, pá Gostei, gostei, gostei Então, pra onde que tá? Pra lá Beleza Durante os diálogos e tal Eu não vou estar falando nada, tá, pessoal? Pra que vocês possam também Ter imersão completa Em relação à DLC Mas já tô vendo aqui Que O negócio vai ser louco, mano Sério Já gostei da premissa Um rei nos convidou Pra ir conhecer a Irlanda E será que é alguém conhecido mesmo Do jogo base? O bloqueio Preciso derrubar É melhor não chamar atenção aqui Nossa, sério que os caras me viram, mano? Receba 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 Tá me vendo ainda, será? Não, tá não Deixa eu vir Deixa eu vir Vai demorar muito Pronto Já deita aí, meu amigo Ah, ok Ah, ok Receba de volta aí, bobão Boa Boa Já era Já era Cadê o cara? Ah, tá lá em cima Tá Tá Já era Mano, eu jurava que tinha visto mais um Não? Não Tchau Tchau Caramba Tem dos dois lados, mano Ah, não Tem mais aqui Caraca Tem mais Tem mais, galera Tem mais Vamos lá Tô vacilando, ó É, agora sim é do outro lado Pessoal Pessoal, lembrando que nós estamos trazendo conteúdo em 4K, 60fps, jogando do Playstation 5 Então, quem quiser assistir de uma TV, pá, mano Total liberdade, coloca aí, põe na melhor qualidade possível do vídeo e aproveita, mano Que tá muito bonito Perceba o veneno aí, fio Cara, essas músicas dão até medo, mano Não sei porquê, galera, mas Todo o conteúdo de Assassin's Creed Valhalla que eu tô fazendo, mano Tá dando direito ao autoral Por conta das músicas do jogo Então, assim, eu vou soltar esse primeiro vídeo e vou ver como que o YouTube vai reagir Se por acaso Ele limitar Por conta de música e tal Aí, realmente, eu vou tá zerando Total a música do jogo nos próximos vídeos, tá, pessoal? Foi, Zé Ruela, vem Quem que tirou? Ali, ó Já era, ok Já era, ok Nossa, o outro tá nadando ainda lá, ó Cara, aqui eu não entendi Eu tenho que tacar fogo na casa? Será? Não entendi, mano Não Isso aí, vou tacar fogo aqui, sei lá Será que tem alguma coisa a ver Bom, depois a gente dá uma olhada Ou deve ser por baixo, tá ligado? Mano, não é Opa É, são os dois, cara Eu acho que tem que tacar fogo, peraí Ah, ali, ó Ou não é nada Não é nada, velho Bom, peraí Eu acho que é isso Bom, não sei o que que é, mas fizemos Bom, não sei o que que é, mas fizemos E aí, Fiote, tá vivo aí ainda? Tá, então aqui a gente vai ter que voltar pra Ravenstorp É isso mesmo, vamos lá Só um minuto, hein, vai Aí, só fui pegar o celular ali rapidão Porque senão a dona onça tá fora de casa Manda mensagem, não vejo E aí ferrou, né? Já viu Vamos lá Ah, agora vai tá liberada aquela casinha ali, mano Onde a gente, onde eu mostrei, né? Pra vocês, lá no Twitter e tal Eu queria começar, ó A DLC, olha lá Ah, vamos ver Boa, já ganhamos um troféu, legal Olá, Primae... Dois troféus? Massa Olá, Primaeva Espero que esteja surpresa Opa, espero que essa surpresa lhe agrade Faz muitos anos que nos separamos Mas chegou até mim a notícia de que estamos no mesmo lado do Mar do Norte Você certamente está ocupada Mas será que podemos nos reunir? Além desse encontro alegre Você poderia ampliar o comércio do seu bando de noruegueses A Zara está expandindo os mercados de Dublin Apareça Estou animado e ansioso pra sua chegada Seu primo, Barid Meu primo, Barid, está vivo E é rei de Dublin As Nornas nunca deixam de me surpreender Beleza Já vamos aqui nas habilidades e vamos Vamos dar uma melhorada aqui Até o momento, pessoal, não tem nova habilidade, não Foram aquelas que apareceram inicialmente Que a gente já falou sobre elas Mas só Ai, galera, é agora Com certeza Bora Para a Irlanda, galera Bora Bora, 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 bora Puta, meu barquinho dá besteira Mano, isso aqui é bizarro demais Ai, caramba Esqueci de mudar, mano Antes de começar a DLC Desculpa, guys Mas Irlanda Um emaranhado de reisinhos Brigando por colinas Pastagens E vales verdejantes Minha ilha adotiva Azar Como o Barid Com essa força tão nórdica É rei de Dublin Dublin é uma cidade de vikings, Ava Mas comerciantes e pedintes Vêm de todos os campos Para andar em suas ruas lamacentas É estranho pensar que o Barid É rei de uma cidade Talvez soe mais nobre Do que de fato é A Irlanda tem muitos, muitos reis É um em cada esquina do interior E Barid não está firme no trono Flancina é quem tem as redes Quem é ele? Flancina Aquele que logo será coroado Grande rei da Irlanda Flan não confia nos vikings Mas precisa deles Barid vai achar um caminho Ele não era um grande guerreiro Quando joga Mas no fim Tudo sempre deu certo Tenho certeza que você diz a verdade É um fato O povo dele o ama Olha aí, mano Dublin Nossa, que massa, velho Sua tripulação pode se alojar aqui Venha Vamos até o Barid Praticamente uma Hanvenstorp gigante Olha aí Olha só você Você tem as bochechas da tia Rosta E você? O menino de sete anos Segue vivo em ti Faz muito tempo Desde que a gente fez chover Caroços de maçã No velho Gunfrid Ele nunca nos perdoou por isso E o Sigurd e o Klan? Como está indo tudo? Tenho muita coisa pra contar Carbarid Mas me deixe respirar o ar da Irlanda Agradeço por não ter deixado meus portos pegarem fogo enquanto eu estive fora Meus portos? Sim, velhote Eu sei governar minha cidade sem você aqui Eivor, você chegou em boa hora Teremos uma festa em honra do meu filho Sigfrid Ele fez dezessete hoje Um filho de dezessete anos? E um bem complicado ainda por cima Venha Tem muita coisa pra te mostrar a caminho do castelo Um reinado, um filho e um castelo Realmente você tem uma vida boa Castelo? É uma casa de madeira Bem construída, sem dúvida Mas em Shiraz seria a morada de um vendedor de tapetes qualquer Me leve até o seu chalé de vendedor de tapetes É, eles têm treta Olha só para as docas É uma cidade pequena Mas tem o maior porto da Irlanda Não se pode apreciar o ar irlandês Sem antes aturar o fedor das nossas docas É com a força deste porto Que pretendo sustentar o meu reinado Nazara me disse que seu trono Pode não estar muito firme O Rei Flan só precisa ser convencido A vasta rede comercial de Dublin Vai trazer riquezas para toda a Irlanda Se pudermos fazer o Flan enxergar isso O meu reinado estará garantido Até os filhos dos meus filhos Não posso garantir o seu trono Mas uma vasta rede de comércio Está ao meu alcance Não confiaria meu comércio a mais ninguém Velhote Você deixa ele te chamar assim? Chamou ele de coisa pior São muito amigos então É aqui que me despeço de vocês Não falte ao banquete Eu logo estarei lá Olha aqui onde ela vai ficar Certeza que a gente vai interagir com ela Para mais coisas Opa Isso é pra mim? A construção é linda Meu melhor trabalho Experimente Acerte os alvos Antes que a areia acabe Acha que acerta todos? Claro que acerto Bora Prepare-se para se surpreender Você é mesmo confiante Claro Eu vou ficar com vergonha alheia Se você der pra trás Observe o voo das minhas flechas Claro que vou Valendo Beleza Já começou uma brincadeira Fodeu Não vai dar tempo Não deu O arco precisa de ajustes Mas é um belo presente O arco precisa de ajustes Você viajou muito no mar Ainda não está com as pernas firmes Olha aí Arco nórdico Gaélico Tá Vamos dar uma olhada aqui então No arco nórdico Gaélico Um arco leve Que Barid Deu de presente Para Ava Bonito, né? Depois a gente vai melhorar ele No extremo Para ver qual é que é Envenena suas flechas Ao atingir pontos fracos Ah, que legal Legal Aqueles pontos amarelos Entre as pernas Braços Estômago Do inimigo Cabeça também Se a gente acertar Automaticamente As flechas ficam envenenadas Bacana Muito bom, primo Espera Aquilo lá é uma casa de Deus? É A igreja de Cristo A maioria da Irlanda É cristã hoje E Dublin também Muitos noruegueses Mastigaram a hóstia Você fez um lugar Para eles Eles? Eu mesmo tenho meu lugar Na casa de Cristo Igual tenho na casa de Thor Se um Deus cuida de mim Eu cuido do altar dele Boa Da hora Que legal, né? Ali, logo em frente Minha casa Pena que minha mãe e minha esposa Não estejam aqui Para te cumprimentar Elas saíram para peregrinar Nas montanhas Há pouco A água de lá Faz bem a saúde da minha mãe Sobrou para mim Disciplinar meu filho rebelde E realizar um banquete Que já deve estar acontecendo O cara nem responde Cavalo Mano, é enorme É grande, cara A Zara Eu não sabia se iria mesmo Te ver por aqui E por quê? Achei que ia preferir Inventariar suas mercadorias A vir observar A gritaria festeira Dos vikings E você? Você prefere Passar o seu tempo Com essa tia fofoqueira? Hum Gosto de cumprimentar Todos nas festas A diversão não está em falta aqui Vai, aproveite Opa! Ei! Gostando da festa? É muito crente É muito bom Poder celebrar O futuro rei Sigfrid Estou curiosa Como acha que o Bard Tem se saído como rei? Oh, ele faz um governo fino, viu? Gosta de um banquete E convida gente simples como eu Está mais pra anfitrião que rei Mas é um bom homem E a cidade está agitada como nunca Posso perguntar Como é a sua vida nesta cidade? Bom, tem bastante serviço pra fazer, sabe? Carregar caixas Limpar a sujeira Eu trabalho de curtidor Longos dias arrancando couro E mergulhando em mijo de vaca Provável que você sinta o cheiro Sinto sim Aproveite a festa, amigo Você também Ok Vamos lá Oxi Eivor Meu filho, Sigfrid Perdão Eu... Eu preciso esperecer a cabeça Você fala com o garoto? Eu estava ansiosa Pra conhecer o filho do meu primo Então Você é a tal prima De quem o pai fala tão bem Aquele velho Só traz vikings importados agora? Na Noruega Sua cara já estaria esfregando o chão Então vem pra cima Se você não é só conversa Que seja, moleque Você não vai aceitar um soco Olha Recepção interessante Receba aí, garoto Que humor O que? Receba o soco da tia Da prima Ó Já lutei com caras mais bravos que você, garoto Ó Ó Você não acertou um soco Acho que preciso agradecer por não ter me arrebentado Eu não vim aqui pra brigar com você, Sigfrid Meu pai fala muito bem de você Eu queria ver se você é tudo que foi dito nas histórias E alguém é? Você está insatisfeito com o reinado do seu pai? Meu pai leva jeito pra ser um bom rei Mas Ele escolhe ser o comerciante puxa-saco Uma visita à Noruega talvez faça bem pra um jovem viking como você Adoraria ir com o pai Talvez a terra natal acenda o espírito de guerreiro dele Para Dublin ter um rei justo e temido Eu perdi o seu pai de vista Tem alguma ideia de onde ele foi? Ele queria esparecer Quer dizer que ele visita o túmulo do meu avô O pai fala com ele quase todos os dias Barit pode conversar com os mortos? Não Só ele fala nessas conversas todas O túmulo fica no topo da colina Eu vou achá-lo Obrigada, Sigfrid Beleza, vamos ver aqui Ó, aí galera, ó Aqui nós temos o mapa Da Irlanda Parece grandinho Se a gente parar pra ver, ó Dublin Myth Connacht Ulster É, mano, é grande, cara Com certeza vai ter muita coisa pra gente explorar aqui Encontre Ele está no cemitério da família Ao sul de Dublin No topo de uma colina Com uma grande árvore Ali deve ser, então É lá mesmo Cemitério Cemitério Barit Por que é tão apreensivo? Um rei nunca pode baixar a guarda Quando estou irritado ou hesitante Eu venho até o espírito do meu pai Eu nem perguntei sobre ele Eu meio que sabia que ele Uns anos atrás Era o destino dele morrer em batalha e... Assim foi Ele está com Odin agora Minha família tem uma dívida grave com a sua Aquele inverno, quando sua família veio até a nossa Lembro de você nascendo com o berro de um guerreiro O ano da doença Ninguém nos acolheu Ninguém além da sua mãe Do seu pai Devo minha vida à sua família E que vida foi a nossa? Tenho boas lembranças de você e eu saindo de fininho para caçar No meio da noite Estrelas no céu A luz da lua A neve E assim eu ganhei aquela cicatriz Eu me sinto mal por isso E essa aí que você tem na bachecha Essa? Os deuses me advertiram sobre a minha vaidade Vamos Se ficarmos contando histórias vai levar uma semana Mano, tem coisa aí Você viu alguma coisa? Minha imaginação está fértil Mas Vamos embora Não, tem coisa Olha aí Mano, que louco Engraçado como qualquer barulhinho deixa um homem nervoso Pelo martelo de Thor, Barret Eu podia dormir uma semana Você não tem a energia dos velhos tempos, hein? Quando a gente vasculhava a noite atrás de um fogo farto Chegamos a pegar um? Tenho uma vaga lembrança disso Oh Olha a espada do cara, velho Seus desgraçados Vem cá Boa Mano, o que é isso? Um cachorro, velho Suado Vocês viram como o cachorro pendeu pra trás? Vem cá, meu cara Vem cá Puta O primo machucou a perna lá Ele se contenta em roubar e contrabandear com o bando de vagabundos dele São pequenas incursões viking, mas me colocam em maus lençóis como flan Isso é certo O que é isso? Fique de olho aberto Bandidos perambulam pelas ruas à noite Pode confiar em mim, meu rei Tá Mas vamos lá Vamos levar você até a casa comunitária Quer dizer, castelo Vamos lá, vamos lá Mano, ele anda torto mesmo, velho Olha lá Se isso for uma particularidade dele, é legal, hein, mano Do jogo O que? Você sabe que eu sou sempre a última a ir embora da festa? O que aconteceu? Fomos emboscados pelos homens do Thorsten Ninguém me falou desses rivais Não é de se espantar que Flan não te apoia, Ibarid Você não consegue controlar os vikings da sua própria cidade? Thorsten me faz parecer mais idiota do que já sou por natureza Entendo É o desfavor do grande rei que torna isso vergonhoso Meu primo Eu vou dar um jeito em Thorsten Não, eu não quero te envolver nessa bagunça lamentável Talvez ele aceite prata para se aquietar Por umas semanas Mas ele vai voltar de novo e de novo Eu posso remover essa mancha de uma vez por todas Boa Essa luta não é sua Pelo amor de todos os seus deuses, Ibarid Deixe Ibarid te ajudar A partir de agora, Ibarid O meu braço é seu Seja lá o que for necessário para Flan reconhecê-lo, eu o farei Ibarid Eu nunca estive tão feliz A sua família salvou a minha há tantos anos atrás Garantir seu trono seria uma retribuição digna Vou começar com Thorsten E por acaso, Siegfried talvez saiba de algo Ele já andou com a turma do Thorsten Triste, verdade Procure por ele amanhã no mercado Depois das noites de festa, ele gosta de se recompor lá Começaremos a forjar um laço com o grande rei Flan Ao nascer do sol Ó Bença Cara, Dora da Ivor é isso, né, mano Puxa, é zica mesmo, cara Já chega tomando as rédeas pra si E vamos lá, mano Vamos lá Massa Mano, antes da gente ir atrás dele Lince Obtive um lince Ah, mentira, mano Mentira, mano Que a gente vai andar num lince Ah, não Essa eu quero ver Pera aí Vamos dar uma olhada nas coisas Ó Nas coisas que tem por aqui Cara, tem muita coisa por aqui Mano, é basicamente, pessoal É de fato, mano É uma Reinvent's Torp, tá ligado Só que Maior Mais agrupada, vamos assim dizer Vamos lá no estábulo Que eu quero ver esse lince Que a gente ganhou, mano Na moral Depois a gente vai pras missões Venha, venha É isso mesmo, galera Olha aí, mano Um lince, cara Mano, eu odeio tanto lince Que agora o jogo me deu um lince Se não quer mais nada Aqui a gente também pode treinar A montaria lá Vai ter que treinar tudo de novo A galera, tá vendo, ó Ah, não Já tá pronto, pô Por quê? Não entendi Por que que tem opção Pera aí Cadê? Olha lá, cara Aí, galera Temos um lince Temos um lince, velho Olha isso Jesus Tamanho Dessas graças Esse aqui deve ser Igualzinho, né Foi usado, acredito Que o mesmo asset Daquele lince Que a gente enfrenta Como um animal lendário Olha só Pera aí Fotinha, fotinha Claro que tem que ter Ok Bacana, cara Bacana Deixa eu só Aumentar um pouquinho A profundidade Aí Vem aqui Aqui Aí Só coloquei Pra gente ver Mesmo Vamos voltar Pro cavalo Posso ver Seus produtos Posso te tentar Com mais Alguma coisa Estou indo Se cuida Colega Vamos já Fazer uma Sincronização A primeira Em Dublin É lá em cima Nossa, mano Que lugar bonito Velho Né As casas Mano Que da hora Velho Massa Massa demais Massa Demais Massa demais Massa demais Massa demais Uma coisa que eu já quero Trocar aqui, mano É Pera aí Vamos ver aqui Onde tá Ali Ali Vamos lá Ali 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 Não Não, pô É que não Seja meus olhos Seja meus olhos Tá Tá O que mais Ó O ferreiro Estábulo a gente já foi Mas o que mais Mas o que eu quero Que estranho Velho Peraí Pessoal É isso aqui É isso aqui É isso mesmo Então vamos lá Cadê Cadê Ah, não tem ainda cabelo novo Não, velho Achei que chegando aqui Tá ligado Já teríamos aí Cabelo novo Pá Tatuagem nova Mas não tem ainda não Eu acho que a gente vai ter que ir Pegando as coisas É Ou mesmo No vendedor Cara Tá certo No vendedor Bom, façamos assim Depois eu faço um vídeo Mostrando Tudo Sobre as tatuagens Os cabelos novos Que a gente já compra Por aqui no vendedor Bom dia Siegfried Eivor Foi uma noite nervosa Eu bebi demais E estou louco Pra acalmar minha barriga Não posso ajudar Sua barriga Mas poderia me contar O que sabe desse tal De Thorsten? Ah O pai falou Que tentei entrar na gangue É Thorsten é um viking mesmo Tipo você Se gritasse mais Não deixaram você entrar? Jovem e magrela demais A ama nem mostrou Onde há o esconderijo deles Me fale um pouco Dessa ama Bebe cerveja Como uma gata bebendo leite Vive bebendo lá pelas docas E fica dando em cima De quem passa Eu vou falar com ela Thorsten pode se arrepender Por não ter te aceitado Na gangue Escute Se você for inteligente Não vai provocar a ama Ela sabe brigar Tá? Encontre e interrogue Ama Ela bebe com frequência Nas docas Ali O que faz aqui docinho? Procurando companhia? E uma bebida boa Você veio parar na taberna certa Cerveja excelente E o papo é o melhor que há A cerveja leva a conversa Que leva a... Bom Quem sabe Vamos descobrir Vamos lá Vamos lá Boa Pela conversa Já deu pra entender Que dá pra fazer Para romântico Com ela Eita droga Esse é o seu limite Impressionante Impressionante que ele confia em você É como um irmão pra mim Um irmão não muito esperto Ele me deu a chave Do esconderijo secreto dele Ele tem um esconderijo? Adoraria conhecê-lo Lá em Porto do Bigal Desculpa Thorstein ficaria todo irritadinho Quem sabe você queira vir comer algo comigo Defero ir com você Pra fazer outra coisa Ixi, mano Ah, mal posso esperar Pra descobrir o que é Mas aguente um pouco Eu não me sinto bem Melhor eu dar uma voltinha É bom não me verem Melhor por o cabuz Preciso agora achar Que está com ela Que ideia, mano Aí eu vou estar em chamas Tá, beleza Temos que roubar a chave dela? Caraca, velho Mas e aí? E os guarda-costas? Bom, vamos lá Pra roubar, Calil Não é pra assassinar, não Boa Você é gema demais Sua chave é minha Agora é a chave O esconderijo do Thorstein Boa Deu bom Toma O esconderijo do Thorstein Eu vou abrir clay Abre Ó, é Eu vouagnar Vamos lá 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 Lembrando que a gente está jogando na dificuldade mais difícil Não só do jogo em si, como também Do assassinato, da furtividade e tal Então é muito fácil Os inimigos nos encontrar, nos reconhecer e tal Então a ideia Já é mais começar eliminando Todo mundo mesmo Deixa eu vir Não vou assassinar outro não Deixa Aqui eu acho que era só você mesmo Opa, quem que me viu? É, tá vendo? Ali ó Já me viu ali Quase me viu Pior que vai me ver Vai lá Vai me ver Não me viu Cara, ele virou pra lá na hora certa Ah, me viu sim Pior que pedra pra sua cuca Nossa Ah, tchau Olha o dano que causou Boa Boa Cadê o Thorstein? Opa, 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 opa Olha ele ali, olha Esse aqui, ó, deve ser o Thorstein Boa Cara, dá pra pular, matar esse aqui Jogar o facão naquele outro E ter um x1 com o Thorstein Mas mais bonito seria matar o Thorstein De cima, mano Né não? Com certeza seria mais da hora O Thorstein, meu amigo Ah, não dá Vem cá, cara Essa habilidade É muito foda Já era E aí, cara? Vai parar de atormentar o meu primo? Quem é você? Como você entrou aqui? Você cometeu um erro quando afrontou o bar de Neck e Maír Ai, deuses Vai me matar? E dar a minha cabeça ao chefe irlandês que você e o bar de Serving? Não sirvo irlandês algum Ok, vamos lá Opa, opa, opa Ah, não Isso aí Droga Isso aí a gente já tinha Os guardas daqui são atentos Sério? Sério que os caras voltaram, mano? Isso aqui quebra 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 Mano, acho que vai dar bom Dá pra sair por aqui? Não Já era Boa Aí você tá andando na cidade Vindo buscar pão Aí você vê isso aqui Super normal, tá ligado? Dia a dia da cidade em Dublin Ok Está na mão, primo. Lixo ordinário. Entregue ao seu julgamento, rei Baird. Thorsten, que armou a emboscada contra mim e minha prima. Você sabe como é, Baird. Um homem precisa de prata. O resgate de um rei pode render tudo tesouro de Dublin. Apesar que não tenho certeza se você vale tudo isso. Dê a palavra, Baird, e eu corpo a língua insolente dele. Fique de pé, Thorsten. Está ensanguentando meu piso. É uma decisão pesada. Gostaria do conselho da minha amiga mais próxima. Eivor, como eu devo lidar com esse bandido? Ixi, velho. Caramba. E aí, galera? Com uma execução digna, uma morte brutal, uma demonstração de crueldade. Ah, mano, eu não sou desses, tá ligado? Eu vou aqui, mano. Todos devem ver que você é um rei justo e resoluto. Uma execução digna e imponente é oportuna. Eu não quero uma rixa familiar que dure gerações, Thorsten. Você não vale esse trabalho. Dublin confiscará suas terras e prata. Você está expulso para sempre. Suma até o anoitecer. Ajoelhe-se e mostre sua gratidão. Boa sorte, rei. Eu tenho lugar melhor que Dublin para ficar. Pai! Por que ser tão fraco? Se der um pedaço de corda a cada inimigo, logo eles podem te amarrar. Passo. Flancina logo vai governar toda a Irlanda. Flancina pode garantir ou acabar com o meu reinado e o do meu filho. Ele é o centro de tudo. Mas Flan não confia em mim. Ele não acredita que sou mesmo cristão. Se eu mostro a misericórdia cristã, ele pode me ver diferente. Entendi. Você tem mais malícia do que eu imaginava, primo. Talvez a vida de Thorsten valha um reinado. Mas só misericórdia basta? Por isso preciso do comércio. Flan vai perceber que a força dos portos de Dublin é a força da Irlanda. Mostre a ele o poder desse comércio, primo. Consiga algum item raro de longe. Uma especiaria, ou joia, ou arma. E um presente para ele na coroação vai representar o alcance de Dublin e ajudará a assegurar minha coroa. Flan saberá da sua misericórdia cristã. Enquanto isso, vou falar do presente com a Azara. Encontre-me antes da coroação. Nós vamos juntos. Ok. É, mano. Eu também achei que ele tinha sido fraco, tá ligado? Só que o cara foi inteligente, mano. O cara foi inteligente pra caramba. O Flancina é cristão. E se a gente fizer um show de horrores aqui, ao nosso gosto, né? Ao gosto viking. Não vai dar certo se a gente quer o apoio do cara. Então tá certo, mano. Tá certo. Ele fez a coisa certa. Não vai dar certo. Olha ali. Não vai dar certo o problema. Bem, eu comprei terras em Ratchdown. Que antes eram de Thorstein, inclusive. Mas a terra só tem bichos e espinhos. E bandidos. Depois de limpa, a roda comercial nela vai atender ao que o nosso coração desejar. Nesse caso, meu coração deseja um presente exótico. Que seria... Um comerciante de especiarias que conheço precisa de peles finas. Ratchdown tem de sobra. Vai ser perfeito. Especiarias são dignas de um rei. Obrigada, Azara. Fica ao norte daqui. Vá lá expulsar bandidos enquanto eu encosto a minha bunda. Não precisa agradecer. Ok? Escritura de Ratchdown. Fica ao norte de Dublin. Melhor eu ir. Beleza. Vamos lá. Não é tão longe. Mano, deixa eu trocar esse... Esse meu Dracar, velho. Que tá zoado isso aqui. É aqui mesmo, ó. É com você que eu falo? Com quem eu falo? Ixi, mano. Com quem eu falo? Aqui? Tá, é por conta, então. Então, vamos lá. Vamos colocar algo padrão, né, mano? Deixa eu ver. É, os bang do clã da rena é legal, mano. Cadê? Eu acho que é... Cadê aqui? Da rena... Esse aqui é o da rena? Deixa eu ver. Esse aqui é o clã da rena. Pronto. Agora tá melhor. É, bem melhor. Mas eu não vou usar você, mano. Eu vou explorando. O que tem adiante? O que tem adiante? Ah, ah, ah. Fin nun dir, gripa! Aqui. E aí? 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 Vamos lá, bichão Vamos conhecer esse lugar Vambora É inimigo Vixe, é inimigo Dá Vai ver como dá A cara do infame Nas partes baixas mesmo, Eivor Caraca, tá braba Ó, tem dois ali Tem um aqui, ó Foi Mano, vai dar pra matar aquele ali Ficar de boa E matar esses dois Mano, se bem Mas daí esse cara vai vir atrás Não vou, não vou, não vou É, vou Vou porque ele se mexeu Muito bom, Calil Muito bom Beleza Esse cara aqui Ah, olha só Quem me segue no Twitter Tá ligado, mano Esses dias eu comentei com vocês Eu publiquei lá, né Que tem um youtuber Se eu não me engano Alemão Chamado Dart Como é que é? Dart O game, né Em alemão Vai tá vendo a voz desse youtuber Ouvindo, né A voz desse youtuber Legal, ó Poderia ser o Lil Aqui também, né Mas tá bom Você trabalha com a Azara? Sim Azara diz que você tem interesse em peles para trocar por um presente É para o rei Flamver até onde chega o comércio de Barid Vamos conseguir as peles para você Como posso ajudar? Com suprimentos de posto comercial, vamos aumentar o posto e acelerar o comércio Onde eu conseguiria esses suprimentos? Monastérios são um bom lugar, vão ter o que você precisa Queria saber como você e Azara trabalham juntos Eu recolho o couro, faço o tratamento e mando as peles para Dublin Azara as vende mar afora Queremos expandir o posto Tanto para mandar mais pacotes de peles para Azara Quanto para armazenar as cargas Obrigada, amigo Adeus, Eivor Não volta que tem mais uma pergunta Olá, de novo Olá, Eivor Onde eu conseguiria esses suprimentos? Tá, aqui a gente já viu Na Irlanda deve ter muitos postos comerciais E tem Cada um repassa mercadorias específicas Aqui trabalhamos com peles Mas vai ter de tudo por aí Beleza Obrigada, amigo Adeus, Eivor Ok Então a gente vai ter que expandir o comércio Beleza, caras Saqueie recursos e construa um posto comercial Há cargas irlandesas nas abadias como a de Lambay 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 Ó, é lá Vambora Cara, até que enfim História nova em Valhalla Cara, que saudade que eu tava de fazer alguma coisa diferente Tá ligado Não só ficar limpando o mapa Manja Mano, o cavalo não vai chegar lá não Vem pra cá 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 Vamos lá, rapaziada. Taca fogo no parquinho. Vambora. Do jeito que vocês estão acostumados. Tá, vamos lá. Já tinha chegado na parte boa? Tenho uma história pra tiçar vocês. No inverno anterior, estava bebendo InstaVenter com os companheiros. Lá no salão estavam os homens do Klando e Alva. E um deles era um poeta chamado Hali. Muitos o chamavam de Hali sarcástico. Sete chifres de cerveja. Depois a gente continua. Vamos lá, rapaziada. Bora. Vamos brincar de maneira digna, né? Modo apelação ativado. Vamos embora. Foi mal, hein, mano? Foi mal, hein, mano? Derramem o Sander e perdem o tesouro deles. Caramba, velho Isso é muita apelação, na moral Caramba, velho Precisamos de 280 de suprimento Ih, cara, o que aconteceu com você aí? Eita, nós Vamos lá ajudar o outro, depois a gente volta Que beleza Boa Agora vamos lá, ver se o cara saiu do chão Vambora Beleza Tem algo aqui? Tem, opa Me dá uma mão aqui Bestão Aqui eu tô no modo apelação, rapaz Vamos lá, meu amigo Obrigado Ué, cadê? Aqui Bateu Estouro, mano Estouro Caraca, velho Que bonito, mano Na moral, que bonito Baita fotão Baita fotão Vinheta Joga o contraste alto Ok Dá uma exposição básica aqui Saturação aumenta Isso E dá uma giradinha E dá uma giradinha Assim Perfeição Perfeição Parou Parou porque Vamos voltar Porque, mano É muita apelação, tá ligado? É injusto usar Você fica sem nada Porque eu não quero nada nessa mão Bora Mano, tá ali, velho Tá ali, tá ali, tá ali Calma aí, velho Calma, calma Relaxa Resinha, resinha Quem disse que dá carne Dá resinha Dá resinha, mano Que delícia Vambora E aí Vela, pra dentro Descer, maestro! Caraca, mano! Olha esse céu! Muito bonito! Muito bonito! Galera, me perdoem! Eu tava falando aqui com vocês e não vi que... Tava mutado, mano! Não vi que tava mutado! Nem sei! Nossa, deve estar mó cara! Ficou mutado! Desculpem! Vacilo meu! Desde a hora que eu tava tirando foto, lá tava mutado, mano! Não sei se vocês me ouviram falar alguma coisa! Cara, esse céu! Olha esse céu! Caraca, mano! Muito foda! Bom, vamos lá! Sim! Opa, peraí! Eu não tenho dinheiro pra tudo, mano! Então, peraí! Vamos dar uma olhada! Se eu construir aqui... Alojamento de operários! O alojamento de operários é um espaço onde trabalhadores podem descansar e recuperar as forças sem precisar ir pra casa, pra aqueles que tem uma! Após construído, o alojamento aumenta a produção de mercadorias! Uuuuuh! Isso é legal! Vamos ver esse aqui! O almo xerifado oferece uma recarga de flechas para quando o sualjave estiver leve e algumas rações... Tá, menos interessante! Por enquanto, aquela ali tá vencendo! Vamos ver aqui! O armazém é uma área onde se pode organizar e armazenar mercadorias. Após construído, aumenta a capacidade de armazenar... Mano, definitivamente é você! Você, você, você! Alojamento de operários! Beleza! Muito bem! Vamos enviar as peles para Dublin! A Zara vai te ajudar a achar mais postos para capturar! Adeus, amigo! Melhorando postos comerciais! Após restaurar um posto comercial, você pode construir estruturas para aumentar a eficiência dele! Tá, mano, então eu entendi! Então é a Zara quem vai nos ficar mandando, né? Os lugares específicos! Olha aqui, ó! Pegamos vestuário! Peça nova do jogo! Não tínhamos vestuário antes! E você? Você é um assassino? Não! É um contador! Beleza! É! Então a Zara é a pessoa que vai tomar toda conta... Tomar conta, né? De toda essa parte de comércio do jogo! Interessante, mano! Interessante! Eu queria explorar, mas não é agora! Vamos adiantar para o vídeo para não ficar zoado para vocês! Vamos voltar lá e falar com ela! Nossa, o jogo está mais colorido, né? Deu um brilho a mais aqui agora do nada! Pode ser coisa da DLC! Lembra de The Witcher que aconteceu isso? Os caras na última DLC... Blood and Wine, mano! Coisa mais linda! Os caras mudaram a coloração do jogo inteiro! E talvez tenha acontecido a mesma coisa aqui, mano! Mas vamos lá! Ok! Eiffa, as peles chegaram de Ratchedown! Ok Ah, olha aí Contratos comerciais Negocie recursos irlandeses Ali, ó, tá vendo? São quatro tipos Com a Zara em troca de Recompensas exóticas Massa Reputação De Dublin Aumente a reputação de Dublin cumprindo Contratos, assim terá Relações comerciais com terras Distantes Ah, é aqui mesmo, cara É aqui mesmo que vai rolar aquele traje novo pra gente Do Bayek, tá ligado? Do Egito Então, vamos lá Eu preciso, ó Entregar E ganhamos especiarias exóticas Legal Ó, os itens Luxo Esse recurso inclui o marfim Que é usado em trocas E pode ser encontrado em postos comerciais Ou escondido pelo mundo Iguaria Esse recurso Inclui mel e cerveja Que são usados em trocas E podem ser encontrados em postos comerciais Ou escondidos pelo mundo Leituras Leituras Livros Beleza Especiarias Vou achar Barid Aquele cara, mano Existem outros postos, né Espalhados pelo mapa novo Conforme a gente for pegando A gente vai ter lugares específicos Pra poder colher Esses recursos irlandeses Por exemplo Esse que a gente acabou de fazer Era tecido Aquele primeiro desenho ali Depois tem outras iguarias Livros Enfim Deve ter quatro No mínimo Tá ligado? Além disso Alguns baús contêm recursos irlandeses Não deixe de explorar Beleza Ok, já lemos As mercadorias dos postos comerciais São enviadas ao baú comercial de Azara Lembre-se de coletá-las Sempre que estiver em Dublin Ok Vamos continuar a história agora Ó, então aqui Pelo que eu tô entendendo A gente já ganhou várias missões Ahn E a Olha lá, ó Atinge o nível 2 Da reputação de Dublin É a mesma coisa que a gente fazia Pra aumentar o nível do assentamento Tá ligado? Acredito que é a mesma coisa Só que nós não vamos focar nisso agora A gente vai focar na história Beleza, pessoal? Aí em lives e tal A gente vai fazendo as outras coisas Tudo bem? Bora lá Opa Nossa, foi mal, criança Não devia Barid O presente de Flan está indo pra Meet Excelente Eu já estava me preparando para sair para a coroação Mas agora apareceu um problema O que foi? A poetisa de Flan, Kiara Ela veio aqui entregar um convite formal Mas agora não sei aonde ela foi Você acha que ela está em perigo? Não Acho que ela está se divertindo por aí Provavelmente nos mercados de Dublin Precisamos dela A poetisa suprema é um membro importante da corte do rei Sem ela não pode haver uma coroação Vou encontrá-la Onde nos encontramos? Nos portões de Dublin Vou preparar os cavalos Ok O dia de Flan, Sina, logo está aí Eu convidei o convidado Beleza Kiara Desculpa, primo Precisava pegar umas coisinhas Encontre a poetisa de Flan A Kiara Vamos lá, Kiara Preciso dos seus olhos, amiga Tá ali Ah, e um detalhe, tá, pessoal Muita gente me pergunta Pô, Kalil, será que vai sair? Vai ter algo do dia moderno? Eu acho que nessa DLC não vai ter nada do dia moderno, mano Eu acho que o dia moderno vai rolar só na última DLC, mano Igual foi no Odyssey, eu acredito O próprio Thor não beberia mais Nossa Ele não é gracioso Ele quer alguma coisa que... Chega dos seus guinchos Cala a boca e popa o ouvido da gente Claro Claro, e você é um idiota Vocês são todos iguais Pega essa vadia Droga, deixa um pássaro na gaiola cantar Merda Uma plateia de daneses sem ouvido pra música Parecia ideal Você é a Kiara? Segura ela Céus, em quantas encrencas Eu consigo me meter de uma vez só Não posso te ajudar Essa aqui vem comigo Não, não, não Ela vai responder pelo insulto dela Não posso fazer nada? Você me deve Nossa, velho Bonitona, hein Bonitona, hein, mano Vale a pena lutar Essa aqui é a área que eu quero pegar Ruivona, pernão, cinturão Essa aí Ror vai pegar Beleza Diz que a nossa poetisa fez amizade com o chão. Fique de pé, poetisa. Olhen, tá tudo girando. Um banho gelado, melhora isso rapidinho. Vamos lá, vai dar banho nela. Vai mesmo. Vamos lá, minha amiga. Malir Hirak, por que você fez isso? Pra lavar toda a cerveja. Se você pensa que eu vou te carregar até Tara, está enganada. Tara? Espera, quem é você? Bard me enviou pra te buscar. Ele está esperando nos estábulos. Ah, entendi. Me diga, quantas moedas seriam necessárias pra você não mencionar essa briga com o Bard? Ele vai grudar um guarda na minha cintura na próxima vez que eu estiver em Dublin. Às vezes ele é tão sensível, não acha? Acho. Bard, a minha família. Bom, acho que a minha boca já me causou problemas suficientes hoje. Tente mantê-la fechada. Seria ótimo. Vamos? Nossa, maravilhosa, velho. Maravilhosa. Kiara, meu amor. Vamos lá. Bard nunca falou sobre você. Como você se chama? Eivor. Venho da Noruega, mas agora vivo na Inglaterra com o resto do meu clã. Um clã, é? Eles são todos brigões como você? Você está viva graças às minhas habilidades em uma luta, poetisa. Verdade. Eu já estava preocupado. O que houve? Tivemos uns problemas. Ah, não precisa se preocupar. Vamos para Tara? Não queremos nos atrasar para a coroação. Vá na frente. Vamos lá, primo. Cenário bonito, cara. Eu fiquei surpresa em conhecer um membro da sua família, Barrett. Eivor disse que ela veio da Inglaterra. Sim? Eivor veio me ajudar a estabelecer o comércio em Dublin. Asegurar recursos valiosos com terras distantes. Com o tempo, Dublin se tornará o coração do comércio da Irlanda, trazendo benefícios para todos os reinos. Com certeza o Grande Rei gostará de saber isso. Bom, antes de qualquer coisa, espero que Flan veja Dublin como amiga e aliada. Você e muitos outros. Um relacionamento com Barrett é algo que vale a pena cultivar. E seria tolíssimo seu Rei ignorar isso. Me parece que Eivor não está a par do seu histórico real, Barrett. Estávamos torcendo por uma reunião com o Flan. Eu desejo fortalecer os nossos laços. Pode nos ajudar? Talvez. Vamos ver como a noite se desenrola. Ah, galera. Olha onde a gente está chegando. Esse baixa aqui é aquele lugar que eu comentei para vocês, onde os reis eram coroados e tinha aquela pedra, tá ligado? Olha, mano. Esse pai é aqui, né? Não sei. Vamos ver. É, eu acho que é aqui mesmo, cara. Um evento e tanto, não? Certamente não economizaram em nada. Ah, Milady, um dos padres sumiu e a barraca dele foi violentamente revirada. Temo que algo terrível tenha acontecido. Sumiu? Tem certeza? Pode não ser nada. Pode ser um mau sinal. Onde está Flan? Ele ainda não chegou. Isso nos dará um tempo. Kiara, haja como se nada estivesse errado. Barid e eu vamos investigar. Onde fica essa barraca? Alto da colina, à esquerda. Tome cuidado. Beleza. Lembrei, é a pedra do destino, mano. Oh, meu Deus do céu. Houve uma luta aqui. Estamos na véspera da coroação e os problemas já começaram. Fique alerta e perto de mim. Ainda não sabemos o que pode ser. Algo sinistro aconteceu aqui. Devemos seguir o sangue. Um assado suculento. Vamos voltar e seguir outro rastro. O sangue para aqui. Pra onde vão esses rastros de carroça? Acho que essa história não vai acabar bem. Receio que não, primo. E em um dia tão importante, a coroação de Flam pode não ser como esperado. É isso mesmo. É coroação do cara, mano. Então é todo... Tá certinho, velho, pessoal. É todo aquele lance da... Da pedra do destino mesmo, pá. Tudo aquilo. Mano, a gente tem que ir lá, ó. Velho, cavalo, cavalo, cavalo. Bora, primo. Muita aí, mano. Ah, garoto. Vambora. É um dos padres que vai coroar o cara, eu acredito, né? O Flam. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu tô... Tô sentindo tanto drop de frame, cara. Muito estranho. Parece que tiveram problemas. Você o reconhece? Esse é o Senan. O padre. Aqueles malditos roubaram as roupas dele. Aquele acampamento ali. O que é? A Nardu não é acampamento. Mas parece que tem gente que não sabe disso. Vamos lá. O que você acha? O padre foi sequestrado e suas roupas foram levadas. Acho que quem fez isso pretende usá-las. Um disfarce? Vamos descobrir em breve. Filhos da mãe, cara. Aquele lá está vestido de padre. Vem comigo. O que você acha? Filhos da mãe? Aquele lá está vestido. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Se aproxima e nessa hora o poder vai passar do Uyneil do Norte para o Sul. Cabe a você garantir que Flancina dê seu último suspiro antes dessa hora. Assuma o disfarce de um padre e infiltre-se na cerimônia em Tara. Isso deve te deixar perto o bastante. Eles vão enaltecê-lo e você vai cortar a garganta dele. Com certeza. Devo admitir, Eivor, você foi muito bem. Esse tipo de acontecimento não deve ser tão raro para você. Você também não se saiu nada mal. Se decidimos a morte de um rei hoje, se ao menos soubéssemos quem está por trás disso, você não tem ideia de quem faria isso? Pode escolher entre qualquer um dos reis Uyneil do Norte, mas é o rei de Ulster que particularmente não gosta de Flan. Mesma história, rei diferente. Muita aí, primo. Bora. 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 Nossa, já deve estar todo mundo lá. Novidades? O padre está morto. E os bandidos que o mataram, também. Encontrei isso. É uma ordem para matar Flan. Um deles ia se disfarçar de padre e cortar a garganta de Flan durante a coroação. Debaixo do nosso nariz. Por que se arriscar? Por que não usar veneno ou atacá-lo durante o sono? Venenos falham e matá-lo durante o sono não é teatral o bastante. Mas você tem razão. O assassino não sairia vivo. Ele estava disposto a dar a própria vida. A pessoa que planejou isso deseja derrubar Flan. Temos que avisá-lo. Após a coroação. Não vou deixar isso acabar com o ânimo dele. Flan merece a coroa. Ele deve aproveitar. Vá vê-lo em seus aposentos em Duro após a coroação. Ele se reunirá com vocês. Agora se vocês me derem licença. Precisa me arrumar. Venha comigo, Eivor. Eu fico aqui, não tem problema. Cuidando da porta para você. As águas não estavam tão turbas, não é? Você não sabe muito bem qual é o papel de uma poetisa, não é, Eivor? Esclareça. Droga. Eu tentei. Estou vendo outros reis aqui. As notícias da posse de Flan viajaram longe. Venha, devemos nos juntar a eles. Osterbjorn? Aquele é ele? Flan? Sim. O que está acontecendo? É uma bênção. O Abade Egon é o oficial de patente mais alto entre os cristãos. Sua bênção assegura que Flan está pronto para ocupar o lugar de seu predecessor. Tudo é feito diante da Liafall, uma rocha sagrada que supostamente concede longos reinados aos reis legítimos. Ah lá. E funciona? Depende do que você considera longo. Coroações são longas. Onde está a comida? Você não mudou nada. Já que estou aqui, é melhor aproveitar. Opa! Opa! A pedra ressoou, que nem a lenda, mano. Aprovando o cara. Que foda, mano. Que foda, Ubisoft. Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos lá Temperos exóticos que eu nunca tinha visto Estou impressionado Apenas uma amostra do que está por vir Em breve, Dublin será o pilar do comércio na Irlanda Vida longa e um reinado próspero, meu rei A sua lealdade me honra Você deve ser Ava Você tem minha gratidão por suas ações altruístas antes da minha coroação Senhor? Parece que os meus inimigos desejavam acabar com o meu reinado antes mesmo dele começar Infelizmente essa é uma velha história Entre os Unil do Sul e do Norte Mas serei eu a escrever o seu filme Vai à guerra? O grande rei deve ter controle da sua terra E eu terei Se uma guerra for necessária para isso Devo estar preparado O comércio de Dublin tem muito a oferecer E muitos guerreiros fortes prontos para lutar ao seu lado Incluindo Avor Eu valorizo o seu desejo de fortalecer os laços entre Mith e Dublin E por mais que eu esteja precisando de aliados Temo que o seu próprio povo esteja sabotando a sua causa O que quer dizer? Parece que durante a coroação um grupo de daneses de Dublin saqueou um monastério Um texto cristão foi levado O Livro de Kels Não me entenda mal, seu apoio seria de grande ajuda Mas esse capricho iria me prejudicar ao invés de ajudar O Livro parece ser importante Foi escrito por monges do monastério de Ilona há uns 80 anos Após a chegada dos daneses em nossas praias Foi feito com o propósito de preservar a fé cristã em tempos incertos Hoje é um símbolo de perseverança Se eu conseguir recuperar o Livro e punir os saqueadores Você cederia um lugar a Bard na sua corte? Seria o começo Esses daneses, você sabe onde estão? Em um pântano e um cruel ao norte daqui Hey, Ivor A responsabilidade é minha Fiquem aqui Eu cuidarei disso Tá, beleza Vamos lá É aqui? Encontre o Livro de Kels Daneses no atoleiro próximo a Encore, norte de Durol Encore Vamos dar uma olhada Encore Encore aqui Deve ser aqui Daneses Atoleiro Não é aqui, mas é próximo aqui Então se a gente chegar aqui Usando a Suning Eu acho que já dá pra gente enxergar o que precisamos Vamos lá Olha o frame Meu Deus Meu Deus Bebida É, só bebida Ô meu cavalinho Você ficou aqui esperando, filho? Vamos lá então, lindão Vambora Beleza Beleza Foram eles que roubaram o Livro de Kels É melhor eu procurar nos esconderijos neles Ó, já vamos dar uma olhada no que tem inimigo pra caramba Vão atacar Vão atacar se me virem Com certeza vão atacar Caraca, velho Tem que fazer um bem bolado aqui Vem cá Não, não vê? Não ouve, quer dizer Não ouve, cara Puta merda Pior que se eu passar por aqui, mano Eles vão me ouvir Na hora Na hora Na hora Vai devagar Beleza Beleza Ah lá Leituras Massa Opala Pegamos uma muamba das boas em Kels Um monte de pratas e quinquilharias que dá pra vender bem Mas o que a gente faz com o livro que achamos? Alguém se empenhou pra deixar ele chamativo? Mas o que tá escrito não tem pé nem cabeça pra mim Quem sabe um cristão maluco vai querer ficar com ele Ok Então realmente, isso confirma Ó, cuidado tremendo agora Porque a próxima pista fica ali Mas o... Tem inimigo pra todo lado, velho Ah lá, ó Saco E o pior É que Por estar na dificuldade mais difícil do jogo Praticamente nenhuma flecha minha mata os caras, velho Causa dano Beleza Mas não mata Opa, acho que dá, hein Acho que dá, hein Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dá não Dá não Agora dá Merda 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 Isso Isso Deixa vir, deixa vir, deixa vir Deixa eu ver Beleza, mano Beleza, beleza Por enquanto Ué, não sobe? Como não sobe, Eivor? Lógico que sobe Tá de brincadeira com a minha cara, velho Isso aqui tá atrapalhando? Puts, cara Como que não sobe? Que mentira Ah lá, não sobe não, guys Nossa, mano Que mentira Tá bom, vai Vambora Ó a galera se mexendo É bom Se eles irem pra cá, é bom A gente vai matando todo mundo aqui Tá, tá de boa Não vão vir Pararam no meio do caminho Ah, mas tem uns corajosos que venha Não tem jeito Já é Beleza Eu não quero sair rambando com todo mundo Tá ligado? Cadê? Cadê? A próxima Tá ali E ali Tá ali, mano Poxa, não dá? Ah, tá fechado, mano Peraí Provavelmente é por baixo Só que ali embaixo Tem gente, ó Beleza É por baixo? Não é por baixo Se eu arrebentar isso aqui Não, mano Não vou Ah, mano Ah, mano Morreu Morreu O cachorro não assassina, né? Mas Tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó A porta está obstruída Mas tem uns bang Ah Aê Ah, mas aí é nada Como é que eu Peraí Ali, ó Aê Agora daqui Eu consigo acertar lá Muito bem Muito bem Não vou pegar tesouro nenhum Por hora, tá, pessoal? Esses tesouros aqui, tudo bem Mas aqueles ali maiores Que podem ser trajes Armas Eu não vou pegar Porque isso aí eu vou pegar Depois Em vídeos específicos Com vocês Por enquanto Focar Na missão mesmo Em si Da história, beleza? Claro que vão me ouvir Olha A armadilha não funcionou, guys Vem Vem Vem, chifrutão Pode vir Cola mais Ixi Dois não, mano Dois não Dois não Dois não Dois não Isso Isso Vira pra lá Então Isso Dá pra entrar aqui? Não, não dá Todo mundo olhando pra lá Vai dar pra pegar você Matar você Matar você Finalizar você E dar uma fugidinha Pra cá Hello Apelão mesmo Boa É isso aí É isso aí Olha o outro ali Já vem todo feliz Ah, quem tá aí? É você Não tínhamos dito pra você ir embora, Thorsten Ah, de Thumbly Sim Corrige-me se eu estiver errado Mas aqui não é Dublin Você não entendeu Que nunca mais Queria te ver de novo? Oh, qual é? Como é que eu ia saber Que você apareceria por aqui? O que está fazendo aqui? Procurando por um livro Que estava no monastério Tentando escapar lá Você saqueou Na verdade Foram vários monastérios Meus novos amigos Não se cansam facilmente O livro é importante Para os cristãos Preciso dele de volta Cristãos? Ah, viu? Você é o cachorrinho dos irlandeses Não Não está comigo Eu te chateei Ah, não fique chateada Você está chateada? Estou ficando sem motivos Pra te deixar viver Eu sei onde está Nos túmulos de Boyne Um pessoal estranho Me ofereceu todo esse tesouro por ele Eu não resisti Viu? Você me entende Nós somos parecidos Eu e você Eu até poderia ser o seu irmão Eu... Não me mate Thorsten Thorsten Seu sangue não é digno Da minha lâmina Você tem toda razão Agora suma De verdade Dessa vez Você não sobreviverá A um terceiro encontro Ah, cansei da Irlanda Meus pés doem De tanto pisarem ovos Por causa de todos esses reis Não vale a pena Exceto por isso Eu vou só pegar isso aqui E mais isso Cara, a Ivory é Bondosa demais Mas eu acho que ela está focando Na promessa que o primo dela fez Mano Senão ela teria matado o cara Sem dúvida Vamos dar uma olhada aqui A gente tem que voltar agora Beleza Ó Que legal É... Viagem rápida A gente só tem aqui É mais fácil É mais fácil Então vamos lá Ah, detalhe Viu, pessoal Eu estou fazendo isso aqui Peraí, peraí Eu estou fazendo tudo em vídeo A série Porque eu não sei Se a gente vai fazer em live Tá, galera Provavelmente A gente vai ter muita coisa Para explorar aqui E por isso Eu preferi fazer a história assim Mas vamos ver como é que é Tá Dependendo de como for A gente faz em live também Depois Mas não sei Aproveitem a série Por favor Mãe 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 Ah O livro está nas tumbas Que ele falou É nas tumbas Que a gente está indo Tá, beleza Eu estava achando Que eu ia falar com o primo De novo Caramba Eu devia ter um pouquinho Mais de De estamina Tá ligado Energia Enfim O que você quiser chamar Mas com certeza Deve ter Ah lá Tem ali Vamos usar ali Mano Olha esses caras Caraca Brother Bravo Tem até um catetão Olha o cateto Espera aí Cara Que louco Mano Ó Fotinha 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 Eita bigorna Olha lá A foice Olha lá Olha lá Olha lá Galera Eles usando a foice Ai Caceta Esses daqui Já são os druidas Mesmo Ó mano Você está muito bravo Aí Você está muito bravo Muito bravo Espera aí Espera aí É Kaleo Caraca Mano Olha aí Galera É Olha a foice Ali de ossos Que a gente mostrou No último vídeo Esses daqui Já são os druidas Foto Com certeza Sai mano Sai mano Ó Usa um veneno Pra caramba Eu quero tirar uma foto boa Desse maluco Velho Quero tirar uma foto boa Desse maluco Olha isso Cara Caraca Esse é o druida Chefe Cara Como eles são sujos Tá galera Vocês são muito sujos Então beleza Então Se vocês querem brincar A gente vai brincar Sujo também Ó Ó Ó Ó Ó É Ficou difícil né Meu amigo Ficou difícil Enfrentar a Evorzinha Aqui né Ó Eu ganhei esse cateto Mano Fica indo de lá pra cá De cá pra lá Olha que doidão E vem indo Vem indo outro lá Ó Ah Esse aqui fica só tacando as coisas Mano Os druidas são bravos Cara São bravos Da hora Pra caramba O que que tem aqui Tem mais druida Uma caverna subterrânea Parece que essas pessoas São bem sorrateiras É minha amiga Você nem faz ideia Mas assim Eu não vou vir aqui agora Como eu falei A gente vai explorar tudo depois Em live Em outros vídeos Ah a gente já entrou Olha lá Já entramos Caramba Era pra vir aqui ó Então tem que vir aqui mesmo Vambora Olha os druida Aê Molecada Vamos ver a ira Desses bichos Olha essa armadilha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Droidinha Droidinha Receba Ai Olha mano Esquiva ainda É Não esquiva tanto não Olha a música Brabo 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 Tá A gente vai ter que pegar a chave Pra poder abrir aqui Certeza Chave aqui Ahn Não vou pegar Não agora Tá ali ó Você também Eu não vou pegar Você eu posso O livro de Kels Agora é só sair dessa gruta sinistra Boa Aê Mandou muito Mandou muito Ahn Cara Você não é traje Na armadura Não é nada Pelo que eu tô vendo Então vamos pegar Ok Bora pra cá Olha o atalho aí Boa É galera Videozinho mais longo Vocês não estão acostumados Com vídeos tão longos Aqui no canal É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Preferi fazer assim Pessoal Porque se não Seria o que Uns 20 vídeos Não compensa Entendeu 20 vídeos de meia hora Uma hora Não rola Vamos fazer tudo de uma vez Você conseguiu achar o livro A popularidade dele está em alta Esse é Egon Abade de Aramaki O livro é para ele Eu lembro Ele estava na coroação Espero que você não tenha tido problemas Para recuperá-lo Um pequeno preço a se pagar Pelo apoio do grande rei O que é isso? Senhor Nosso Deus Todo-Poderoso Te nomeou o grande rei Eles são pagãos Com todo o respeito Sua opinião não importa aqui Isso é entre os dois reis E apenas quis avisar Flan Sobre as possíveis repercussões Só isso Estou ciente de todas elas Abade Eu falei mais do que devia Vou me retirar Por favor senhor Perdoe a minha rude intromissão Não se preocupe Fico feliz em ver o livro de volta em boas mãos Ele é peculiar Não culpo Abade A história nos ensina Que ele tem razão Em ficar alarmado O que tem a relatar? Eu dei um jeito no líder No pântano Você não terá mais nenhum problema Vindo de Dublin Então voltemos Nossa atenção Para o problema em questão O Uster está usando Seu poder Para influenciar Conat Uma aliança Que deve ser extinta Antes que inflame Para isso precisamos Do apoio dos outros reinos Fale com Kiara Ela guiará vocês nisso Devo voltar a Dublin Para reunir homens E recursos para a marcha Serão bem-vindos Quando ganharmos força Nos reuniremos em Knock Free Para traçar uma estratégia Da hora a voz dele O que aconteceu? O livro estava na posse De um culto estranho Eles o compraram De Thorstein Fui fraco ao poupá-lo Meu filho foi mais esperto Anime-se, Barit Conseguimos cair Nas graças do Grande Rei Me sentirei melhor Quando o Flan confiar em mim Sem sombra de dúvida Voltarei para Dublin Fale com Kiara Precisamos da graça Dos outros reis rapidamente Boa! Espera aí Vamos ver se não vai surgir Outras missões Espera um pouco É, surgiu Vamos ver qual que é Mais interessante Para a gente fazer Restaurar o posto Ah, mano Esquece É esse aqui que a gente tem que ir Fale com Kiara Beleza Ué, é ali mesmo? Ué Ela tá aqui? Ah, tá ali, mano Nossa, eu tava Uma nórdica De confiança Foi mais do que isso Você certamente Deixou sua marca aqui Acho que Flan gostou de você E ele foi o único? Você não é tímida, não é? Apenas perspicaz Precisamos ganhar apoio De quantos reinos pudermos Flan disse que você pode me ajudar com isso Posso Faz tempo que os reis da Irlanda Enviam queixas à corte do Grande Rei Na esperança de que seus apelos sejam ouvidos Os problemas vão de pequenas picuinhas A questões maiores Eu analisei todos eles E escolhi aqueles que têm mais chance De trazer a melhor resposta possível Entendo Quanto maior o favor Maior a recompensa Aqui estão Preste atenção nos pombais É para onde eu enviarei As tarefas mais importantes Ajude os reis com seus problemas E eles pagarão tributo Com homens e suprimentos necessários Para invadir Ulster Ah, galera Olha aí, mano Os pombais estão de volta Como tinha sido Entre aspas, né Mostrado No que Naqueles vazamentos Agora a gente pode falar Que é vazamento mesmo Porque, olha lá Obtenha apoio dos reis De Myth Aumente sua influência Em Myth Cumprindo ordens Para ajudar seus reis Confira ordens reais No pombal Deixa eu tirar uma foto Disso aqui Que depois eu vou usar em vídeo, mano Ah, vamos lá Vamos lá, mano Vocês se lembram Que em Black Flag Em Brotherhood Nós tínhamos aí Os pombais, né Onde a gente pegava Missões específicas Para fazer contratos Olha eles aí de novo, pessoal Tá aí, mano Olha lá Que louco Pera aí, mano Foto do Pombal Foto do Pombal Pombal tá de volta Ai, que da hora É Olha lá Foto Vou tirar foto de tudo isso, galera Porque isso aqui vai virar Um vídeo separado depois Ordens reais Receba materiais De postos comerciais E recursos irlandeses Ajudando, né Os reis da Irlanda Novas ordens reais Podem ser encontradas Em pombais Súplica Régia Súplicas régeas São objetivos opcionais Solicitados pelos reis Concluas Para obter o dobro De recompensa Por objetivo Mano Olha só, cara Elimine todos Eu declaro Que o assassinato Do meu sobrinho Será punido Com morte Ele era herdeiro Do trono Esse pecado Foi cometido Pelas mãos Dos bandidos Sanguinários Será trágico Se você puder Se você, né Perdesse sua vida Buscando justiça Mas vale O risco Roubo Ibernico Cara, tudo Missões, cara Missões Pô, que legal Que legal E vai estar no mapa Vamos dar uma olhada Vai estar no mapa Vai estar no mapa Será que os pombal Vai estar no mapa Os pombal Da hora Da hora Depois a gente vai fazer um vídeo Só cumprindo essas missões Aqui Só pra ver qual é que é Será que é obrigatório? Vamos ver É É obrigatório, mano É obrigatório a gente fazer agora Então vamos lá Depois eu separo Esse trechinho Como corte Cortes do Liu Vai ser louco Então vamos lá Vamos fazer Vamos Ah, é um Ah, não Achei que era um de cada vez Então vamos fazer os três E bora lá Ó Aqui Aqui E onde tá o outro? Aqui, mano Aqui, ó Perfeito, mano Perfeito Vamos nesse aqui Que já tá na cara do gol Mano, que delícia Os pombais estão de volta Isso é muito massa Vamos lá Se mata não, Liu Se mata não Lembrando que se você tá vendo esse corte do Liu, né E depois quiser ver o vídeo inteiro Se você não viu o vídeo inteiro Pô, é sacanagem, mano Vai lá O cardzinho tá passando aqui em cima Espia o vídeo completo depois, tá? Esse corte ele tá sendo retirado De um vídeo completo Da primeira hora Primeira hora não, né Na verdade A gente já tá agora aqui Com quase três horas de gameplay No vídeo completo Onde essa cena tá se passando Então veja lá depois, tá? E olha um arco-íris, velho Nossa, que massa Já sumiu Tá bom Cara, eu vou tirar isso aqui Porque assim Quando eu tô fazendo a história Pessoal Eu não gosto de ficar com Com armas míticas, tá ligado? Eu acho zoado pra caramba E aqui não vem nada Aqui fica vazio E boa, vambora Tá Localize o posto comercial Tá ali Tá ali, ok Vambora Opa, mas peraí Peraí, gás Peraí, peraí Eu acho que a gente pegou Missão errada, hein Essa daqui, ó Essa daqui, mano Peraí, cara Não faz besteira, cara Aumente sua influência Em myth Cumprindo ordens Ah, mas é isso, cara É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É que aqui A gente vai acabar fazendo Até outra missão Junto Mas é isso mesmo É isso mesmo, ó É aqui É isso mesmo, pessoal Ó, o símbolozinho Do é isso mesmo Vambora Peraí, só pra ver Se tem um símbolozinho Aqui também Não, cara Aqui não tem símbolozinho Então essa aqui Não é uma missão Que nos interessa A missão que nos interessa Tem aquele símbolo ali, ó Do Pombal antes Tá vendo? Então bora lá Já entendemos E então assim Você também Quando você for pegar As missões que estão No Pombal Os contratos Os tal, né Os decretos dos reis Procure pelo mapa, né Os pontinhos de interrogação Só que Dê uma olhada Caso você esteja lotado De missões que nem eu Você pode acabar Trombando com outra Escolhendo outra sem querer Que nem foi o caso agora Então veja se tem o símbolo Do Pombal Antes Do nome da missão Do título, né É ali, ó Súplica Regia Não sofra dano Deve ser o objetivo Da missão, né Mate os alvos E não sofra dano Vamos tentar fazer Na Mokó Ou Peraí, vamos lá Ou batendo em todo mundo Mas sem ser atingido No caso As duas lances aqui Cairiam muito bem Olha ali, ó Pode vir, meu amigo Vem cá Você é minha missão Cola aqui Cola aqui Isso Vem pro colinho Da tia Eva Aí Tem mais alvos Achei que era só um Achei que era só um Vem cá, amigão. Vem cá que eu já mato você e aquilo ali junto, se duvidar. Mandou. Ah, lá na ponta, próximo ao. É o lugar onde a gente passou, basicamente. Ó, fácil, fácil. Ó. Putz, achei que ia cair na cabeça dele, não caiu. Droga. Jurava que estava na cabeça dele. Calculei muito errado. Tem mais? Cara, é esses drops, velho. Estou ficando muito puto com isso. Dando muito drop de frame. Mano, matamos, cara. Ah, tem mais ali, ó. Olha só. Beleza, vamos para lá, então. Vazei. 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 São inimigos? Não, de boa. Vai, Sueli. Ué, está falando que é aqui, mano? Ué, não é possível ser aqui. Abra as asas, Sueli. Está vendo que está apontando para cá a missão, mano? Como se fosse aqui? Mas eu acho que está errado, hein, mano? Não tem nenhum inimigo. Ó, vou até entrar de novo aqui nas missões, mano. Mate os alvos. Eu declaro tal nas mãos de bandidos sanguinários. Ok, mano. Não cumprimos essa ainda? Concordam comigo que é aqui? Era aqui, né? E continua apontando para cá, mano. Será que é algum erro, cara? Alguma coisa assim? Opa, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Olha, está vendo aí? Viram? Agora, descobri por onde eu desço, mano. É lá embaixo. Não estamos no lugar errado, não. Tem que fazer alguma oferenda? Não. Geralmente, tem alguns poços, né? Algumas coisas assim. Vamos ver se tem algum poço. Opa, opa, poço. Não, nenhum poço. Opa, o que foi esse arrasante aí, cara? Ferrou, mano. Será que dentro de alguma dessas casas tem algo que a gente possa entrar, tá ligado? Tem muito disso no jogo, né? Não, cara. Não. E aí, cara? Você sabe onde tem um buraco aqui para entrar no chão? É melhor não chamar a atenção aqui. Por aqui nada. Será que aqui dentro mesmo? Pode ser, né? Pode ser que aqui mesmo tenha algum lugar que a gente consiga descer, meu. Geralmente, né? Eu procuro o poço. Ou algum lance no chão que a gente tem que quebrar, explodir e tal. Mas até a gente achar... Vamos tentar limpar o lugar, meu. Fica mais tranquilo. Ali, ó. Ó. Sacou? Mas será que é... Não, é tesouro, velho. Tesouro. Vingote. Mas eu tô procurando por algo assim. Vamos dar um voo. Ali, ó. Olha, hein. Ah, não é? Nossa, eu jurava que ele era uma entrada, não parece, ó? Entrada de uma caverna? Mas não é, não. Beleza. Esse lance de complexibilidade eu acho muito foda, mano. Eu acho muito legal. Poderíamos entrar ali naquela casa sem matar esses caras? Poderíamos. Mas eu não quero. É aqui, ó. Ah, ah, ah. Moleque. Ah lá, ó. Voltamos naquele mesmo lugar, ó. Mas pelo menos vamos matar o cara do contrato. Agora é só sair da área. Não tomamos dano. Vamos esperar que não tomemos dano aqui também. Não tomamos dano. Perfeito. Vamos sair vazado. Ah lá, apareceu ali, ó. E concluímos, caras. Ordem concluída. E é assim que funciona. Ah lá, recebemos o minério, os materiais. E agora a gente pode melhorar os nossos postos de comércio. Pô, legal. É assim que funcionam, então, os pombos, né? Os pombais. E aqui mesmo, na cidade, já tem até outro, ó. Vão ter vários pelo mapa. Legal. Gostei. Gostei mesmo. É, agora eu acho que a gente vai ter que fazer o próximo, né? O próximo tá aqui em cima, ó. É pombal? É pombal. Vamos nele. Não tem viagem. Ah, tem viagem rápida. Ótimo. 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 Vocês perceberam ali ó, limpe o acampamento, não sofra dano E não deixe que te vejam Então esse lance de súplica régia é de fato os objetivos opcionais Isso tinha muito nos assassins antigos, vocês lembram? E é legal estarem trazendo de volta, caras Os desafios, manja? Ó da hora, gostei Ó, tá ali o acampamento Limpe o acampamento, não deixe que te vejam, não sofra dano Bora Assim como nas missões anteriores, né, dos assassins anteriores É, acredito que a gente vai conseguir concluir a fase de boa Só que o problema É que fica faltando esses objetivos, né E é melhor fazermos assim Sune Nossa, tem cara pra caramba Ó, aquele ali já veria a gente Não vem Mas será que dá pra matar ele? Ó, eu acho que dá, hein, mano Os que estão ali não vão ver a gente Vai, vai ver sim Tá de frente pra gente Então já sei Vamos sair vazado Tem problema Vambora Nem que demore E vamos lá no poder da Mocoma Cadê o cara? Peraí O cara tá... Puta, agora ele tá saindo do lugar Caraca, viu Mas é um fio dito mesmo Aí não, né, mano Nem sei pra onde ele foi Mas dá pra gente andar Meio aqui por cima, eu acho Ó Tem alguém aqui Não tem Estouro Putz, mano Eu acho que se eu matar esse cara Aqueles ali vão me ver, ó Certeza que vão me ver Velho, como é que eu vou? Estou pensando, pessoal Estou pensando Ah Isso, vem cá Vem cá Vem cá, meu amigo Pode vir Pode vir que é safe Não tem nada aqui Melhor ficar de olhos abertos Não! Olha lá, já ferrou Já perdemos dois objetivos Ah, mano Por que você saiu desse lado, hein, vô? Era só atacar, mano Isso foi vacilo do jogo, mano Apareceu o botão Eu apertei o botão Ele foi pro outro lado Ah Vacilo, mano Vem cá Vem cá, grandão Vem cá Vai de novo Dormir Dormir Beleza Beleza O limpar Era esse lance mesmo Matar todo mundo Droga, velho Que raiva Tinha tudo pra dar certo Beleza Concluímos a ordem E o próximo É esse aqui? Não É esse aqui, ó Só não sofra dano Tá bom Vamos lá Só não sofra dano Ué, desmarcou? Desmarcou Dá uma olhada O que é isso Ah, é lá embaixo Vambora Ah, lugares amaldiçoados Temos aqui também Entendeu Vocês viram ali? Mano, é um monastério Alguma coisa assim Dá pra fazer com incursão Bora Até mais rápido Esse pá Não vai Tchau Vamos lá. Bora. Estou escolhendo essas armas só para a gente ir mais rápido e não perder muito tempo no vídeo, tá pessoal? Só isso, já era. Saia da área. Caraca, era só para matar aqueles caras, mano. Demorou. É, já era. Está feito. Contratos de pombal feito. Bora para lá agora. Olha lá. Ó, ordens reais. Encontre ordens reais em pombais. Conclua ordens reais para receber recompensas com materiais de pós-comerciais, recursos irlandeses e muito mais. Concluir súplicas régias junto da ordem real renderá recompensas extras. Mano, olha que arte bonita, velho. Caraca. Tirar um print isso aqui. Vamos ver se... Depois dá para fazer uma tumbinha. Olha que legal, mano. Nem precisou ficar nada na impulsão. Era só para matar aqueles alvos mesmo, mano. Show. E a música está tocando ainda. Mais pombão. Apóstolos, marchamos em breve. Chegou a peça que faltava. Bem-vinda, Eva. Senhor, isso parece um acampamento de guerra nórdico. Vários homens bem robustos. Frutos do seu trabalho, Eivor. Os reis que você ajudou enviaram homens e suprimentos como tributo. Tem-me a gratidão. Agradeça após a batalha iminente. Verdade. Seu primo aguarda dentro da tenda de comando. Irei em breve para planejarmos nosso próximo passo. Boa. Aliança nova. Legal. Legal. Obrigado. E aí, primo? O castelo de Cachelor divide o Ulster de Conat. Conquistá-lo deixaria as regiões isoladas. O Cachelor é o caminho que dá acesso ao norte. É uma fortaleza imponente construída em cima de um penhasco íngreme. Mas por isso mesmo, senhor, conquistá-la nos custaria muito caro. Perder homens é um preço bem pago. A vitória trará muitos outros à nossa causa. Cuidado, rei. Sua ambição pode ofuscar a sua razão. O que você aconselha, Eivor? Astúcia em vez de audácia. Um espião solitário entra e quebra as travas do portão. E então os soldados invadem. Vale a tentativa. Você parece ter bom juízo para isso, Eivor. Escolho você para ser essa espia solitária. Eivor? É um bom desafio. Temos uma batedura perto do castelo. Talvez ela possa jurar. Talvez essa seja uma missão de... E furtividade, né? Entrar na mocó, quebrar os bagulho que ela falou e sair vazado. Vamos lá. E já ultrapassamos três horas de vídeo. Mano, se você está aqui ainda assistindo tudo, velho, comenta agora no vídeo. As três horas de vídeo, eu aguentei. Põe aí. E no final você põe de novo. As três horas e meia, as quatro horas. Não sei quanto vai demorar tudo, né? Mas vai colocando aí. Ó, outro posto. Depois a gente vem conquistar ele. Nossa, o negócio é lá em cima. Véio! É longe. Não tem problema. E se pá, essa batalha, né? Ela vai ser a última do primeiro capítulo, se duvidar. Tudo está se encaminhando para essa batalha, para essa conquista, tá ligado? Do rei. Vamos ver. Caraca, velho. Baita subida. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tá parecendo uma Ziaf, tá ligado? Se essa for a dificuldade real que a galera tinha para chegar na Maziaf... Em Maziaf não, né? É. No local onde os assassinos moravam. Está explicado muita coisa. Olha lá. Só vamos, cara. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. É, o rei, se eu não me engano, ele falou para a gente encontrar uma batedora dele, né? Então, acho que a gente vai encontrar ela aqui e depois seguir para lá. Se pá, é isso. É isso. Ah, a batedora. Deve estar aqui embaixo. Deve estar aqui embaixo. É, ó. Pegar alguma coisa, não... É um batedor. Ei, você é a batedora do Flan? Não, é batedora. Ela é a coragem, né? Ela é a sua para perguntar isso neste lugar. Sim, eu sou. Como eu poderia entrar no castelo? Só você? Dá para tentar escalar as muralhas, mas seria muito arriscado sem apoio. Tem algum jeito de eu entrar sem ser vista? Deve haver um caminho no subsolo. Pedreiros reforçaram as muralhas por lá. Um viking astuto usaria o aparato dele para achar uma passagem. Eu sou essa viking. Bom, tô indo por aqui acreditando que deve ser o caminho certo, né? Vambora. Pelo jeito é. Essa missão me lembra... Uma das últimas missões lá de Ghost of Tsushima, onde você ganha a armadura do fantasma, é bem nesse naipe, né? Ó. Ó o Zé Ruela aqui já, ó. Falta abrir os portões para o Flan e o exército. Boa. Isso, desce aqui, mano. Desce aqui, desce aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Gostoso, velho. Beleza. Vamos ver se até o fim vai assim, né? Vai bem assim. Nossa, o bagulho tá aqui embaixo de mim, mano. Desce um só. Desce um só. Não vai descer um só, mano. Certeza que não. Vem. Isso, tem alguma encrenca aqui, mano. Se eu fosse eu descia, mano. Isso. Bom garoto. Vai descer, não. Ah, vai sim. Ele vai vir por aqui, mano. O mesmo lugar que o outro veio. Ótimo. Melhor ainda. Deixa vir. Olha que bobão. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Tchau. Beleza. 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 Ó, o bagulho é ali embaixo, ó. Opa, opa. Alguém me viu? Me viu. Cara, eu vou ter que até ali mesmo pra abrir, cara. Puta, tá vindo outro, cara. Puta, tá vindo dois. Aí não, mano. Aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Aí vai alertar, mano. Aí vai alertar. E fiz besteira, hein? Fiz besteira. Porque dava, mano. Eu não esperei tempo suficiente. Não, não. É couro novinho. Ó a galera indo tudo pro outro lado, ó. Isso, seus bestas. Vai tu pra lá. Vai tudo pra lá, seus tontos. Yeah. Já era, moleque. É tudo nosso. Bora. Não tem problema em pegar fogo, não. Vambora. Receba. Opa, vem cá. Nada. Abraço. Abraço. Me ajude a abrir isso. Claro, meu rei. É o seu fim. Boa. Cadê? Cadê? Opa, opa. Nossa. Brabo, hein? O cara, chato. Olha o rei. Rei que tá cabreiro. Rei que tá com pistola. Oi, todo mundo? Quem mais falta? Falta mais alguém? Lá. Tem mais? Mano, o rei tá doidão. Já era, rei. Quem mais? Mano, o rei tem um faro pra luta. Beleza. Acabou, né? Não. Vamos lá, rei, voa. Aê. Cachilor. Tudo nosso, tudo nosso. Slant, pela nossa boa luta e pelo sangue bem derramado. A Irlanda. Skull. Mais um copo, meu rei. Onde está a nossa poetisa da corte? Isso merece uma canção? Avor, é crucial que você fale com ela. Kiara? Ela está aqui? Eu dei as boas-vindas a ela. Ela sustentará a minha glória por toda a Irlanda. Cada vila e aldeia vai ecoar as canções dela. E você, com sua visão aguçada, pode detalhar minha valentia. A valentia de todos os meus soldados, para ela compor uma balada. É da hora. Eu darei sua mensagem a ela, ó rei valente. Barit, você merece mais bebida. E você também. Volte para outra rodada antes que a noite acabe. Cadê ela? Ah, está ali cantando. Orra, mano. Ela é a nossa barda. Né, não? Nossa, Yasker. Você canta com convicção. É a canção de luto de Liyafo, aquela pedra antiga que você viu na coroação. Aquela pedra, ela parecia... Ela... Diz a lenda que aquela pedra trará infortúnio. Mas a canção diz que se a Irlanda correr perigo, a pedra trará uma tempestade de milagres. Qual a origem da sabedoria desta canção? Eu não sei, mas a minha mãe a cantava. E a mãe da minha mãe também cantava. E a mãe dela, e a mãe dela. E assim até a primeira mulher da ilha. O som dessas palavras lembra meu vínculo com meus ancestrais e com este solo fértil. Você tem sorte. Eu deixei minha terra para trás. Não é preciso sair da nossa terra para senti-la mudar. Por isso estou presa nessa corte fazendo um papel de cabra dançante. Mas você pode partir a hora que você quiser. Eu posso. E vou. Mas não antes de Flan governar toda a Irlanda. Ele é um homem tão grandioso assim? Ele entende que um rei deve ser rei de todos. Mesmo eu sendo pagã, ele fez de mim a poetisa da corte. Ele respeita as tradições. Eu admiro sua paixão. Eu agradeço por isso. Nem todos são tão simpáticos. É agora, moleque. Eu simpatizo com todas as suas qualidades, Kiara. Eu tenho mais do que uma voz bonita para cantar, se é o que quer saber. É isso que você quer saber? Quero saber se você gostaria de se aproveitar de uma norueguesa que ficou a sós com uma irlandesa encantadora. Direta. Para. Então você leva jeito com as palavras, Eivor. Eu não estou dizendo nunca. Eu entendo. Ah, eu já ia esquecendo. Flan me mandou aqui para te lembrar da canção dele. Ele não precisa se preocupar. Eu sei do meu dever. Se for tão gloriosa quanto foi bela aquela canção, é certo que Flan ganhará muitos seguidores. Boa noite, Eivor. Vejo você pela manhã. Não. Se lá... Boa noite, Kiara. Ah. Foi mole, Eivor. Foi mole. Tá, vamos lá. Nossa, os caras estão passando mal, velho. Por favor, perca. Venha. O exército foi envenenado. Eita, mano. Maldição de Loki. Pare, seu bastardo. Sabia. A voz desse cara já estava... Foi aquele homem, meu rei. Hã? Você acusa o Barid? Foi ele quem me deu o veneno. Sete pratas foi o pagamento. Hã? O rei de Dublin. Meu rei? Eu... Eu... Só os irlandeses foram envenenados. Os daneses estão bem sadios. Meu senhor. Masulações e subserviência. Tudo para mascarar a traição. Senhor, você sabe que isso não pode ser verdade. Daneses não usam veneno. E Barid não é ardiloso. Meu rei foi ele. Ele disse... Envenene aqueles irlandeses malditos. Ele falou. Ele ameaçou me matar. Silêncio. Ah! Levem este homem. Não. Não, 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 não. Eu não fiz nada. Maldito. Eu te escolhi para ficar ao meu lado pela sua clareza de visão. Mas não consigo confiar neste danês de Dublin. Meu rei. Eu fui fiel em seu serviço. Confie mais nele, meu lord. Silêncio, eu disse. Daneses lutam por qualquer lado. Que merda, cara. Barid, permaneça no castelo enquanto pense sobre seu caso. Tenho que cuidar dos meus soldados antes. Você bem sabe, meu rei, que tem uma amiga capaz de curar quase qualquer mal. Ah! Uma daquelas pagãs que vivem espalhadas em florestas por aí? Permita-me falar com ela. Ela encontrará uma cura. Ara, vá. Leve o soldado com você para a sua proteção. Tipo Valka? Você será a minha guarda-costas. Encontre-me nos estábulos perto do portão da frente. Barid, você devia estar grato por sua cabeça ainda estar no seu pescoço. Eu estou pelos deuses e como? Pô, mano, que merda. Vem, vamos achar minha amiga, Deidre. Quem é essa curandeira? Ela é uma turpeza sábia, apesar de ser jovem. Tudo pronto? Estou curiosa para conhecê-la. Aí, galera, é a Deidre, mano. Que nós comentamos também no vídeo aqui que ela tem uma baita lenda por trás dela de um rei que se apaixonou por ela que antes dela nascer ela teve uma... Não é maldição, mas sim... Tiveram visões sobre ela dizendo que ela seria a mais linda e que reis lutariam por ela. Aí. Opa! 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 Deidre é uma espécie de Valka aqui, então. Deidre é uma druideza que conheço a Anousa. Fomos ensinadas juntas. Você já foi uma druideza? Eu fui. Há muitas pagãs e druidezas isoladas nas florestas por toda a Irlanda. Por aqui, atravessando o rio. Nesta terra perturbadora. Não sei bem o caminho. Siga a trilha de pedras o melhor que puder. Eita, mano. É, a gente que vai ter que achar a mulher, então? Nada, Suni. Opa! Quem precisa de pedra, velho? Olha a Suni aqui, mano. Só seguir o que o meu bicho manda. Vambora. Vambora. Opa, opa. Opa, opa. Caceta, bicho. Aguenta aí, aguenta aí. Sua salvadora chegou. A cabana de Dibri. Ava, ela é uma druideza, então é meio... Excêntrica? Olha aqui, ó. É isso. Excêntrica. Me ajude. Seja meus olhos. Vamos lá. Kiara, você está pronta para enfim regressar aos prazeres da floresta? Dithri, essa é minha amiga Eivor. Sinto dizer que viemos pedir ajuda. Feame. Esperava que os agouros estivessem errados. Filhos de Dano? Sim. O exército de Flan está cuspindo sangue. Você sabe o que é preciso. Esperava que encontrasse outro jeito. Do que estão falando? Os filhos de Dano fazem o veneno. Mas eles também guardam a chave da cura. Âmbar, feito da seiva de uma antiga árvore sagrada deles. Cada filho de Dano tem um fragmento desse âmbar. Depois de injetado no sangue de seu dono, o poder conservado no interior do âmbar é liberado. Esta é uma tarefa sombria. Como encontram desses druidas das trevas? Um amigo nosso tentou descobrir as identidades que os Dano assumiram. Ele procurava por um tal de Ohoshinu. Até que esse amigo foi morto. Os Dano são mesmo perigosos. Talvez tenha algo na casa abandonada dele. Perto do posto comercial de Porto Aulial Norte. Na entrada de Balisadir. Vou achar esse Hoshinol, injetar o âmbar no sangue dele e voltar depois que estiver feito. Rogo aos espíritos para te guiarem. Já entenderam tudo, né? O que eu sei desse filho de Dano? Olha aí, galera. Os filhos de Dano. Eu achava que era Danu, mas tudo bem. Uma seita secreta de druidas que se infiltraram em todas as camadas da sociedade irlandesa com o intuito de derrubá-la. Encontre pistas por toda a Irlanda para localizar e erradicá-los. Olha aí, mano. Revele e elimine os filhos de Dano. Você pode encontrar pistas seguindo a história irlandesa e explorando a Irlanda. Quando todas as pistas de um integrante em particular são encontradas, sua identidade é revelada e ele pode ser rastreado. Mano, a mesma coisa que o culto, tá ligado? Olha aí. Vamos dar uma olhada aqui no Roshinol. Ó, a gente tem uma pista aqui. Vamos ver. O que nós pegamos, né? Com a conversa com a Ciara. Pelo jeito é uma mulher, ó. Um amigo de Ciara procurava o Roshinol. Ele foi morto, mas seus documentos podem ser achados em sua cabana em Porto Auley. Então, se a gente for em Porto Auley, a gente acaba descobrindo. É, então é isso mesmo, cara. A gente vai ter que ir lá. Vamos dar uma olhada no mapa. Provavelmente não vai falar nada. Certo? É isso mesmo. Então, Porto Auley. Vamos procurar onde que é Porto Auley. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Siga as pistas. Só tá falando isso. São três pistas pra encontrar. Porto Auley. Peraí, peraí. O ruim é esses nomes, né, cara? Onde é Porto Auley, mano? Terra Natal, Abadia de não sei o quê. Lago Tuam, Lago não sei o quê. Vamos fuçar. Porto Auley. Porto Auley. Lago, Lago, Lago. Reservatório, alguma coisa. Não sei o que que é isso. Também não dá pra saber. Lago, Lago, Lago. Abadia. Porto, alguma coisa. Não é o nosso. Não é o que nós estamos procurando, né? Encoa. Abadia. Abadia. É, Porto Auley. Não sei. A gente vai ter que procurar, mano. Deixa eu ver aqui. É, a gente vai ter que procurar. Provavelmente, o melhor coisa que a gente tem que fazer agora é o quê? É liberar, né, todos os pontos do mapa inteiro. Porque daí liberam os nomes também, ó. Que ficam... Opa, esse aqui tem nome. Tem alguns que tem nome. Tem outros que não tem. E pelo que disse aqui, é isso mesmo. O nome do lugar é Porto Auley. Saindo do Porto Auley. Na Foz do Rio Balichard. Ah, tem mais coisa aqui. Rio Balichard. Rio Balichard. Vamos achar esse rio aí. Vamos fuçando aqui. Rio alguma coisa. Não. Lago, não sei o quê. Aí, beleza. Rio Bram. Mano, o que eu acho da hora de Valhalla é isso, mano. Não te dá na mão, tá ligado? Faz você explorar. Isso é muito bacana. Vamos caçar esse rio aí, mano. Rio Balichard. Balichard. Aqui. Ó, o rio que a gente precisa é aqui. Aí, vamos ver mais informação ali. Só um minutinho, guys. Fala que é o norte de Connacht. Connacht. Connacht é... A gente já passou por lá, mano. Aqui, ó. Connacht, beleza. Ao norte, seguindo o rio. Mano, deve ser aqui pra cima, tá ligado? Vamos chegar aqui primeiro. Vamos lá. Sim, não tenham dúvidas que nós vamos ter o passo a passo caçando cada um deles, tá, pessoal? Depois que eu matar todos eles, pegar todos eles, eu vou montando também pra vocês descobrirem. Fiquei tranquilos. O que é que eu vou fazer, mano? Eu vou de barco. Eu acho que é a melhor pedida, tá ligado? Vamos lá, rapaziada. Bora. E aí, o que que eu faço? Eu vou subindo com a Suni? Pra ir dando uma olhada, né, mano? Sei lá. Ó, falou cachoeira, hein? Eu me lembro de ter citado cachoeira. E ali a gente viu uma cachoeira. Na Foz... Não, não é cachoeira, não. Cabana abandonada na costa, saindo do Porto Alves. Qual é o teu problema? Ah, um detalhe, peraí. Tá, não tem nome. Ok, vambora. Mano, que lugar bonito, velho. Temos que remar pra sair. Vamos olhando, mano. Faça os olhos pela terra, hein, amiga. Cabana abandonada. Vamos. Vamos. Ah, a galerinha ali. E aí? Ó, tem um bagulho lá em cima, mano. Será que é aquilo? Será que é aquilo, né? Mas antes eu vou dar uma fuçada aqui, mano. Sei lá. Deixa eu ver aqui. E aí? Só um detalhe. Deixa eu ver um bagulho aqui. Galera, é isso mesmo, mano. Ó, falou que é na... Ó, falou que é na foz do rio. Onde o rio, ele sai fora, tá ligado? Pro mar. Então, ó. É aqui, mano. É algum lugar aqui. Eu tô achando que é aqui em cima, ó. Mas vamos lá. Como tem cabana ali, vamos dar uma olhada também. Porque aqui a gente tá na foz de qualquer forma. Alá! Aí, mano. Tá aqui. Tá aqui. Então, deixa eu já mostrar aqui o lugar exato. Pegar aqui o safadão da ordem, ó. Tá aqui. Aí a gente vai pro mundo. O lugar é esse aqui, caras. Pô, é muito louco esse lance de explorar, velho. É muito louco. Se seguir as pistas, a gente chega certinho, mano. Vai lá. Tá aí. Bilhete ancorado em Porto Auley. Minha pesquisa sugere que o Roshinol se encontra, às vezes, com o líder dos filhos de Danu, em uma ilha no lago Gara. Há duas noites eu me escondi nas sombras de uma pedra ritualística na esperança de vê-los. Foi quando uma pessoa chegou na escuridão e depois outra. O Roshinol. Eles ouviram minha movimentação e eu fugi noite adentro. Não sei quem vi, mas sei que estou correndo risco de morte. Então, o que a gente faz, mano? Ó, a gente entra lá de novo. Se olharmos aqui, ó, já temos mais uma pista, tá vendo? E essa pista, ó, investiga a pedra ritual localizada numa pequena ilha no lago Gara. E se olharmos aqui no mundo, o lago Gara tá aqui embaixo, ó. Aí, ó, lago Gara. Tá nessa ilha, pessoal. Bora. Puta, que delícia. Vambora. Vamos catar aí sem vergonha, hein? Deixa eu só limpar o mapa, porque tá zoado com tanta marcação. Eu me perco. Então, aqui, ó. Vamos, cavalinho! Oh, meus amigos! Falou! Tchau! Ó, fui! Ó, chegamos. Pedra ritualística. Me ajude. Seja meus olhos. Aí. Pronto! Ah lá, descobrimos quem é, ó. Olha ela aí. Tá aí, ó. Lady Nian, o Roshinol. Sem vergonha. Quando criança, achavam que a quieta Nian era muda, mas na verdade ela estava escutando. Quando ela começou a emitir sons, eles foram estranhamente esmulifluos e envolventes. Sua irmã dizia que Nian podia falar com animais, mas só se sabe com certeza que quando dominou a fala, ela era incrivelmente persuasiva, até hipnotizante. Ela cresceu e virou uma poetisa e os filhos de dano a acolheram. Desde então, já trouxe muitas pessoas para o domínio dos danos com seu dom de persuasão. Marcar esse alvo aqui agora, meu filho. Onde está sem vergonha? Está aqui embaixo, ó. Partiu pegar essa encrenca, galera. Partiu pegar essa encrenca, galera. Partiu pegar essa encrenca, galera. Está dentro de um forte. Legal o simbolozinho também que identifica eles. Vamos que dá, Igor. Vamos que dá. A encrenca está ali Vamos chegar de boa Mano, aqui é uma cidade também Deixa eu ver o que tanto tem Aqui é um pombal, a gente já viu ali Chave Tá, vamos embora Olha ela ali Receba minha querida Que delícia Já era, mano Já era A primeira já foi Massa Massa demais O que nada Fica quietinho aí Vamos embora Mano, aquele monte lá em cima Bonito Parece um monte brasileiro, né? Tem um monte brasileiro Esqueci o nome Não sei onde fica Mas é parecido com aquilo lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, então a Deidria aqui é uma Valka Legal Uma druideza Que eles falam Valka E agora são atiçados Talvez lá De Dano De Dano em seu caminho Beleza Na ordem Vamos ver Olha lá Aqui embaixo A maldita Quem fez o veneno Tá ligado? Já temos duas pistas dela Com o Roshinol E depois conversando com a Ciara Precisa de quatro pistas Então chegando no lugar Onde nós vamos estar ali, né? Logo mais à frente Na missão principal Vamos encontrar Né? Galera É isso, mano Ó Praticamente Quatro horas de vídeo Né? Deixa eu acender a luz aqui Pra falar com vocês direito Pera aí E agora sim Volta aqui Aê, aê, aê Caras Praticamente quatro horas de vídeo Esse é o início, né? De Ira dos Druidas A primeira DLC oficial De história, né? Em Assassin's Creed Valhalla E eu espero que vocês tenham gostado Muito desse conteúdo Se você assistiu até aqui Coloca nos comentários Hashtag Hashtag Deidri Do jeito que você quiser escrever Não precisa ser do jeito certo, não Hashtag Deidri Eu vou saber que você assistiu até o final Ou então Hashtag A maldita Por que não? Né? Eu acho que é mais fácil Pessoal Muito obrigado Por terem acompanhado até aqui Lembrando que Ao término desse vídeo Já vai ter o cardzinho Pro segundo Já embala na pipoca E entra lá Já assiste comigo Que tem muita coisa boa Rondando Esse jogo Eu quero descobrir tudo Com vocês, tá? Logo também vou estar colocando Outros conteúdos Que não são de história Mostrando cabelo novo Arma nova Traje novo E mano Eu quero todos vocês Acompanhando cada um desses vídeos Que vai ficar legal pra caramba Muito obrigado mais uma vez A Ubisoft Brasil Por nos permitir Fazer esse conteúdo antecipado E bora lá Que tem muita coisa boa Chegando pra vocês assistir Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E sim Ele quer Valeu Até mais Tchau